O que é a exortação apostólica do Papa Francisco? O que experimenta muitas crianças e jovens é mais profundo do que nós pensamos, diz o Papa. Hoje reconhecemos como plenamente legítimo e até desejável que as mulheres queiram estudar, trabalhar, desenvolver as suas capacidades e ter objetivos pessoais. Mas, diz o Papa, ao mesmo tempo, não podemos ignorar a necessidade que as crianças têm da presença materna, especialmente nos primeiros meses de vida. A realidade é que a mulher apresenta-se diante do homem como mãe, sujeito da nova vida humana que nela é concebida e se desenvolve e dela nasce para o mundo. O enfraquecimento da presença materna com as suas qualidades femininas é um risco grave para a nossa terra. O Papa diz que aprecia o feminismo, mas quando não pretende a uniformidade nem a negação da maternidade. Com efeito, a grandeza das mulheres implica todos os direitos decorrentes da sua dignidade humana inalienável, mas também do seu gênio feminino, indispensável para a sociedade. As suas capacidades especificamente femininas, em particular a maternidade, conferem-lhe também deveres, já que o seu ser mulher implica também uma missão peculiar nesta terra que a sociedade deve proteger e preservar para o bem de todos. De fato, as mães, diz o Papa, são o antídoto mais forte contra o propagar-se do individualismo egoísta. São elas que testemunham a beleza da vida. Sem dúvida, uma sociedade sem mães seria uma sociedade desumana, porque as mães sabem testemunhar sempre, mesmo nos piores momentos, a ternura, a dedicação, a força moral. As mães transmitem, muitas vezes, também o sentido mais profundo da prática religiosa. Nas primeiras orações, nos primeiros gestos de devoção que uma criança aprende, sem as mães, não somente não haveria novos fiéis, mas a fé perderia boa parte do seu calor simples e profundo. E aqui o Papa agradece as mães por tudo aquilo que elas são na família e pelo que elas dão à igreja e ao mundo. A mãe que ampara o filho com sua ternura e compaixão, ajuda a despertar nele a confiança, a experimentar que o mundo é um lugar bom que o acolhe. E isto permite desenvolver uma autoestima que favorece a capacidade de intimidade e a empatia. Por sua vez, a figura do pai ajuda a perceber os limites da realidade, caracterizando-se mais pela orientação, pela saída para o mundo mais amplo e rico de desafios, pelo convite a esforçar-se e lutar. Um pai com uma clara e feliz identidade masculina, que por sua vez combine no seu trato com a esposa o carinho e o acolhimento, é tão necessário como os cuidados maternos. Há funções e tarefas flexíveis que se adaptam às circunstâncias concretas de cada família, mas a presença clara e bem definida das duas figuras, masculinas e femininas, cria o âmbito mais adequado para o amadurecimento da criança. Diz-se que a nossa sociedade é uma sociedade sem pais. Na cultura ocidental, a figura do pai estaria simbolicamente ausente, distorcida, desvanecida. Até a virilidade pareceria posta em questão. Verificou-se, diz o Papa, uma compreensível confusão, já que, num primeiro momento, isto foi sentido como uma libertação. Libertação do pai patrão, do pai como representante da lei que se impõe de fora, do pai como censor da felicidade dos filhos, impedimento à emancipação e à autonomia dos jovens. Por vezes, havia casas em que no passado reinava o autoritarismo, em certos casos, até a prepotência. Mas, como acontece muitas vezes, passa-se de um extremo ao outro. O problema, nos nossos dias, não parece ser tanto a presença invasora do pai, mas sim a sua ausência, o fato de não estar presente. Por vezes, o pai está tão concentrado em si mesmo e no próprio trabalho, ou, então, nas próprias realizações individuais que até se esquece da família e deixa as crianças e os jovens sozinhos. A presença paterna e, consequentemente, a sua autoridade são afetadas também pelo tempo cada vez maior que se dedica aos meios de comunicação e à tecnologia da distração, diz o Papa. Além disso, hoje a autoridade é olhada com suspeita e os adultos são duramente postos em discussão. Eles próprios abandonam as certezas e, por isso, não dão orientações seguras e bem fundamentadas aos seus filhos. Não é saudável que sejam invertidas as funções entre pais e filhos. Prejudica o processo adequado de amadurecimento que as crianças precisam de fazer e nega-lhes um amor capaz de as orientar e que as ajude a amadurecer. Deus coloca o pai na família para que as características preciosas da sua masculinidade esteja próximo da esposa para compartilhar tudo, alegria e dores, dificuldades e esperanças. E esteja próximo dos filhos no seu crescimento. Quando brincam e quando se aplicam, quando estão descontraídos e quando se sentem angustiados, quando se exprimem e quando permanecem calados, quando ousam e quando têm medo, quando dão um passo errado e quando voltam a encontrar o caminho, o pai está presente sempre. Estar presente não significa ser controlador, porque os pais demasiado controladores aniquilam os filhos. Alguns pais sentem-se inúteis ou desnecessários, mas a verdade é que os filhos têm necessidade de encontrar um pai que os espera quando voltam dos seus fracassos. farão de tudo para não admitir, para não o revelar, mas eles precisam dele. Não é bom que as crianças fiquem sem pais e assim deixem de ser crianças antes do tempo. Que Deus abençoe cada pai e cada mãe para que realizem com muito amor a vocação de cada um. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.